E aí galera, beleza? Franz falando aí. Pessoal, no vídeo anterior a gente mostrou aí o piso já sentado, explicando pra vocês como é que a gente tá fazendo a dupla colagem aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, na prática. O Israel já passou aqui, ó, denteamento aqui com desempenadeira de 15 milímetros, tá? Já denteou ali com a desempenadeira de 15. E agora, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ele vai passar essa desempenadeira menorzinha aqui, ó, essa aqui de pastilha, ele vai passar lá naquele piso lá, ó. Lembrando, pessoal, que esse piso é um 90 por 90, tá? Ele tem a curvatura dele que todo mundo já conhece, é uma curvatura acentuada. E esse contrapiso aqui tá bravo. Pensa num contrapiso bravo. Então a gente tá tendo que aumentar um pouquinho a milimetragem da argamassa pra poder compensar os desníveis do contrapiso. Somando 15 com 3, 18 milímetros. Esses 18 milímetros são suficientes pra gente poder nivelar esse piso pra ele ficar assim, ó. Tá ficando show de bola, o serviço do Israel aqui, ó, 100%. E aí, pessoal, o que a gente tá fazendo? Pra dar uma garantida mesmo, a gente pega, ó, clipa eles com os niveladores que vocês já sabem que a gente usa aí, como de plaza. Inclusive, eu comprei até umas cunhas a mais aqui, ó. Tava faltando cunha já, já comprei também. Argamassa, dupla camada, AC3, equilibrada. Assentamento profissional e ferramentas adequadas. Depois de tudo assentado, limpo, rejuntado, aí é só proteger o piso. A gente vai proteger o piso com salva-piso. A gente já vai proteger aqui também. Nas obras aqui em Rio Preto, eu já distribuo o produto, já ofereço pro cliente também. Eu tenho uma parceria com a Salva Brás. Já ofereço pros meus clientes, já entregar o produto pronto, limpo, rejuntado e empapelado com salva-piso. O cliente não tem dor de cabeça. Depois que eu sair, depois que a minha equipe sair, o pessoal pode mandar pintura, gesso. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, por que esse piso tem que ser protegido, ó. Estamos assentando esse piso. Ó, ó como é que tá, ó. Aqui, ó, vai gesso, vai sanca. Depois vai vir gesseiro, eletricista, pintor, pisando nesse piso, arrastando andando, arrastando escada. Se não tiver bem protegido, todo o trabalho que a minha equipe tá fazendo aqui vai pro sapo. Então, pessoal, acabando o assentamento, rejuntando, a gente manda salva-piso mesmo, beleza? Beleza? Pessoal, vamos deixando vocês aí com essa explicação. A gente tem que se adaptar à necessidade do ambiente, à necessidade da situação. Arga-massa na quantidade que for suficiente pra você poder tirar a tortura dos níveis. Travou lá, secou. Travou ali no clipe, depois que secou já era. Beleza, pessoal? E é isso aí. Caprichar, deixar seu cliente satisfeito. Porque o seu cliente satisfeito vai te indicar pra um outro cliente. Esse cliente aqui é amigo do cliente do apartamento do terceiro andar. A gente fez um apartamento no terceiro andar, ficou super satisfeito, indicou. Esse cliente aqui me chamou, a gente tá aqui fazendo o serviço dele. Vamos fazer um serviço bem feito aqui, pra que outras pessoas desse prédio, de outros prédios, de outros lugares, chamem a gente também. Serviço de deslegista é assim, pessoal. Indicação, manutenção de redes sociais é muito importante também. Beleza, galera? Vou te dar as dicas aí. Mas se você quer aprender todos os macetes, todos os truques, aí é no curso. No curso tem aulas de 45 minutos. Tem aulas extensivas, explicando tudo o que você precisa saber sobre acabamento. Então, entra lá, se inscreva no nosso curso, faça parte dos nossos alunos. E aqui no canal, deixa seu like, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que estão na matéria. Valeu, galera. Abraço. Fui! Fui!